Pode-se analisar todos esses pontos até em uma rubrica? Sim! Paulo Ia, quanto maior a assinatura... Gente, qual que é a melhor assinatura para você ter? Já que eu estou falando isso, qual que é a melhor assinatura para você ter? Vou te dar um exemplo aqui, vai. Vou assinar a minha assinatura e a minha assinatura antiga. Essa aqui, pessoal, são as minhas duas assinaturas. Essa aqui é a minha atual e essa é a antiga. Essa eu tinha até se perito. Depois eu mudei para essa. Gente, o ideal seria que eu escrevesse assim a minha assinatura. É sério. Fizesse letrinha de professora de ensino fundamental. Sabe, assim, bonitinho, tudo certinho. O ideal seria isso aqui. É que eu como escrevo muito rápido, fica assim. Isso aqui, se você tem esse rascunho, esse gancho, né? Esse garrancho que eu tenho, esquece. Esquece. É essa aqui. É exatamente ela aí. É assim que nós temos que pegar. Perfeito? Quanto mais assim, pessoal, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Fica melhor. Além de ser mais difícil de falsificar, o falsificador, gente, ele gosta de rabisco. O falsificador gosta de rabisco, pessoal. Tá bom? Sem dúvida nenhuma. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL